Eu lutar com tudo tão fácil no Brasil Eu sei me dar conta assim do índio E agora se nunca louca, amor Quando você chega aqui Eu te peço que Se é possível ir de mim um pouco Mas não tanto A ponto de eu sentir sua falta Quando você foi embora Se aproxime de mim um pouco Mas não tanto A ponto de eu sentir sua falta Quando você foi embora Eu já sinto o amor de amor Quando você chega aqui Eu já sinto o amor de amor Quando você chega aqui Eu dou tudo tão fácil no Brasil Eu sei me dar conta assim do índio E agora siga o calor de amor Quando você chega aqui Eu já sinto o amor de amor Eu já sinto o amor de amor Abriu meus olhos Vi que a sala estava escura E brilhava a pele dura da paixão Mas há tanto tempo eu espero Seu abraço rouco Não tem nenhum significado essa espera Sinceramente Eu acho que o nosso amor Já era Já era E aí Eu já era